Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Em nosso último episódio, falamos sobre o conceito de força e que existem vários tipos de força. Hoje vamos falar sobre uma destas forças, a gravidade. Você com certeza já viu a gravidade atuando. Para ver seu efeito, é só jogar um simples objeto para o alto e ele vai cair. Mas a gravidade não quer dizer apenas que as coisas caem, mas sim que são atraídas. Vou te mostrar. A gravidade é uma das quatro forças fundamentais da natureza. Ela é a força de atração entre dois corpos. Basta um corpo ter massa que ele provoca gravidade e quanto maior a massa de um corpo, maior será seu poder de atração ou sua força gravitacional. Mas se um corpo com maior massa causa maior gravidade, por que um elefante que tem bastante massa não atrai uma formiguinha, que tem pouca massa. Porque tanto o elefante quanto a formiga estão sendo atraídos por algo com massa muito maior, a Terra. É por isso que os objetos, quando soltos no ar, caem. Na verdade, eles são atraídos para o centro da Terra. Tudo o que está sobre a Terra tem massa menor que a do nosso planeta. Portanto, a massa da Terra atrai tudo o que está sobre ela. Então, devido a gravidade da Terra, tudo o que está sobre ela não voa pelo espaço, por mais rápido que nosso planeta se mova. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Ah, antes que eu me esqueça, se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreva no nosso canal e confira também nossas postagens nas redes sociais.